Eita festa de caro menino, bota a pele de parede, oh 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 e porração Sou vaqueiro, não destino, puxa a bolha é meu destino Sou o rei das vaquejadas, puxa o boi desde menino Não quer briga, roda e bordo dele, perdeu o caminho Valeu boi, valeu vaqueiro, não destino, puxa o brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, não destino, puxa o boi